Potências infinitas, tudo bem com vocês? Bom dia, Cris aqui do canal, inspirações para ser com mais um preceito diário aí, né gente, do dia 15 de março. E o título do nosso preceito de março, como ele tem falado de amor esse mês, né, é Deus é amor. Olha só, nosso título de março, Deus é amor, então por isso que nós estamos aí falando tanto das coisas de Deus, né gente, do amor, da sabedoria, da perfeição, da harmonia, de tudo que existe aonde? No mundo de Deus, no mundo de Deus só existe o que? O belo, a perfeição, a harmonia, a saúde perfeita e tudo o mais que você queira na sua vida. É isso, o mundo dos céus é esse, o mundo de Deus é esse, né, e é o que ele falou no preceito de ontem, né, que nós precisamos o que? Praticar este olhar, praticar este sentimento de amor. Então nós chegamos ao amor através do que? Da prática, né, através da prática, através da sabedoria, e tudo é prática. Então qual é o nosso lema aqui? Através da repetição nós chegamos à perfeição. Então, tudo se resume a isso, né gente, quando ele fala em prática, por isso que eu gosto da Seixão Noê, porque eles falam lá, né gente, Seixão Noê sem prática, de nada adianta. Não adianta você, aliás, nada na vida, né, não adianta você ler um livro, não adianta você escutar, não adianta você ler, ouvir e não praticar. Mas através da leitura, de ouvir, de ler, né, da leitura, de ouvir, de praticar, você vai com certeza chegar à perfeição. Então todas essas coisas são passos para você chegar aí ao mundo de Deus, para chegar aí ao reino dos céus. Deus, este é o nosso ensinamento aqui, este é o meu ensinamento aqui para vocês, tá bom? Vocês não precisam de ninguém, vocês não precisam de mim para ser um milagre, para receber um milagre na vida de vocês. Vocês podem fazer todos os dias um milagre na vida de vocês. E qual que é esse milagre? Você, você é o milagre, você é o ser magnífico, você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Assim como Jesus fez coisas, curas, manifestou curas, manifestou riqueza, abundância, provisão infinita para várias pessoas, nós também podemos. Porque Jesus também é filho de Deus, assim como nós. Então se ele pode fazer tudo aquilo, nós também podemos. Então vamos impressionar aí a nossa mente subconsciente através do que? Da sabedoria, do amor e da prática diária destes ensinamentos aqui, tá bom? Por isso que eu sempre deixo na descrição aqui abaixo o texto escrito. Porque quando a gente ouve, depois a gente lê, aquilo vai entrando no nosso DNA, no nosso corpo, nas nossas células e conseguimos internalizar todo este conhecimento, tá bom? Vamos lá para o nosso preceito do dia 15 de março. A medida que prosseguir mentalizando, brotará das profundezas do seu subconsciente a certeza de que Deus é verdadeiramente o todo. E que nenhuma imperfeição, desarmonia, feiura, doença, ira ou desgraça, tem existência verdadeira. Nesse momento, tudo ao seu redor passará a brilhar resplandecentemente, de modo gradativo ou de modo instantâneo. A doença será curada e todas as pessoas se tornará suas amigas e aliadas. É bem isso mesmo, né gente? Olha o que ele está falando aqui. Claro, ele fala da meditação Shinsokan porque é uma prática diária, né? É uma prática oficial da Seishonui. E com o tempo vocês vão adquirindo isso, né? De meditar. Mas o que eu falo pra vocês aqui, gente? Meditar é 24 horas por dia. Meditar é você estar sempre alinhada na frequência de Deus, sempre alinhada na sintonia de Deus. Então, a meditação, ela é uma prática, sim, que todo mundo conhece aí. Mas como eu falo pra vocês, a gente às vezes não consegue, né? Às vezes você tá num... acontece alguma coisa, você tá ali no corre-corre. Quer dizer, você vai esperar o outro dia pra mentalizar? Você vai esperar chegar na sua casa pra mentalizar? Não! É 24 horas por dia. Lembra que eu falei pra vocês... Não sei se foi no preceito de ontem. É... Foi no preceito de ontem que eu falei, né? Visualize a... Ele fala, né? A sabedoria de preceder o amor. Então, é você praticar diariamente 24 horas por dia. Praticar o quê? O amor. A bondade. Os olhos de Deus. Então, quando você tá ali olhando algo... Alguma briga, alguma discussão, alguma coisa feia, né? Uma pessoa que tá passando necessidade na rua, que tá pedindo. Visualize essa pessoa como Deus visualizaria. Como que Deus visualizaria um pedinte? Como Deus visualizaria um doente? Como Deus visualizaria uma briga? Na mais perfeita ordem divina. Ele olharia como? Com beleza. Com harmonia e perfeição. Que isso, que aquilo que tá sendo manifestado ali, não é de Deus. Essas coisas do mundo não são verdadeiras. Não são manifestações de Deus. São manifestações do quê? Do homem. Porque tudo que Deus criou foi o quê? O belo, o perfeito e o harmonioso. A fartura, a abundância, a riqueza. A saúde perfeita, a saúde perfeita. É isso que Deus criou pra nós. Então, todas essas coisas, como ele fala aqui, né? Pratique diariamente, diariamente, todos os dias, sem falta. Faça uma oração. Pratique esses ensinamentos. Comece a visualizar com os olhos de Deus. O desafio que nós estamos fazendo aqui, agradecer, abençoar e expressar que só existe, que no mundo de Deus existe somente o belo, o perfeito e a harmonia. Olha, essas são práticas que você pode aí chegar num êxtase, chegar no mundo de Deus. Chegar aí no mundo de Deus, no reino dos céus, que é onde todos nós queremos estar, né gente? Na mais perfeita ordem divina. Mesmo vivendo aqui nesse mundo maravilhoso, fenomênico. Que nós estamos aqui pra quê? Pra sermos felizes, mas nós não somos. Por quê? Porque ficamos olhando o que tá fora. Então, quanto mais vocês mentalizarem, só existe Deus e o que vem de Deus. No mundo de Deus só existe o quê? O belo, o perfeito, a harmonia. Mais isso vai internalizar em você. E tudo que você olhar à sua volta, tudo que você vê à sua volta, você vai expressar. Olha como ele tá vindo aí falando sobre isso, né? Depois desse desafio aqui da terceira semana que eu falei pra vocês na segunda-feira. Olha como ele tá vindo aqui nessa terceira semana, simplesmente comprovando, né? Aquilo que nós estamos fazendo. Hoje é sexta-feira, na quinta, na quarta-feira ele comentou sobre isso, né? Se não me engano, acho que foi na quinta que ele comentou. Nós começamos segunda-feira aí comprovando realmente que é que a gente tem que olhar o quê? Com os olhos de Deus, no mundo do Deus, só existe o belo, a harmonia, a perfeição. Tá bom, gente? Vamos levar isso aqui, né? Na nossa vida hoje, né? No nosso dia abençoado. Na nossa vida abençoada, né? Ó, o que mais que ele fala aqui? Vamos ver. Olha só. A medida que prosseguir com a mentalização, né? Brotará das profundezas do seu subconsciente. O que ele quer dizer aqui? Quando você começa a mentalizar, a realmente falar, é a mesma coisa de você estar o quê? Impressionando o seu subconsciente. Porque o seu consciente, seus olhos carnais aqui, ele sempre vai estar procurando uma razão, uma justificativa, uma prova de que você está fazendo aquilo, se é certo, se não é. Ele sempre vai estar procurando racionalizar. É isso que a nossa mente consciente faz. Os nossos olhos aqui, carnais. Essa porta aqui, né? Que deixa entrar o quê? O que a gente não quer. É isso que a nossa mente faz, né? O nosso racional faz. Lembra que eu falo pra vocês que a racionalidade, a intelectualidade, acaba atrapalhando o entrar de Deus em nossa vida. Acaba atrapalhando a gente abrir as portas aí pro reino dos céus. Pra nossas bênçãos serem expressadas. Pra Deus ser expressado aqui na nossa vida. Né? Então, isso que eu falo pra vocês. Então, aí, tudo, olha só. Deus é verdadeiramente o todo. E que nenhuma imperfeição, desarmonia, feura, doença, ira ou desgraça tem existência verdadeira. Então, quando a gente comprova aqui, né? Você vê, segunda-feira eu falei isso pra vocês. A gente tá fazendo o nosso desafio aqui. E hoje ele veio o quê? Comprovar. Então, quando a gente chega nessa comprovação, olha aí, tá vendo? Mente consciente. Como é verdade mesmo, assim você consegue impressionar a sua mente. É assim que nós impressionamos a nossa mente subconsciente. Pra quê? Pra internalizar. Pro nosso subconsciente fazer contato com a mente cósmica, com Deus, com a mente suprema, com o super consciente, com o divino. É a nossa mente subconsciente que faz este contato. Então, quando a gente impressiona através de tudo que nós estamos falando aqui, você acaba, sim, internalizando e fazendo contato com o teu ser, com a tua potência infinita. Tá bom, gente? Vamos ler mais uma vez aqui o nosso preceito maravilhoso. Pratique diariamente a meditação Shinsokan e mentalize que Deus é o todo. Contemple a perfeição, a beleza e a magnificência de Deus, bem como do mundo e do homem criados por ele. À medida que prosseguir mentalizando, brotará das profundezas do seu subconsciente a certeza de que Deus é verdadeiramente o todo. E que nenhuma imperfeição, desarmonia, feiura, doença, ira ou desgraça tem existência verdadeira. Neste momento, tudo ao seu redor passará a brilhar resplandecentemente, de modo gradativo ou até de modo instantâneo. A doença será curada e todas as pessoas se tornarão suas amigas e aliadas. Gente, eu espero que vocês tenham mais um dia abençoado. Eu amo vocês. Fiquem em paz. Tenha fé. Acredite no teu potencial infinito. Potências infinitas. Até amanhã com o preceito do dia 16 de março. Eu aguardo vocês aqui amanhã.